A Turtle Beach está lançando um controle sem fio modular para Xbox e PC chamado Stealth Pivot. Será lançado em 26 de novembro e já está disponível para pré-venda na Amazon. Vem com a gente para poder saber mais sobre esse controle. O Stealth Pivot possui dois módulos rotativos integrados diretamente no Gamepad. O módulo direito tem um thumbstick padrão e quatro botões de face de um lado e um pad de luta de seis botões do outro. O módulo esquerdo tem um thumbstick padrão e o D-pad de um lado, mas se você virar terá um D-pad acima de dois botões de face. Ambos os thumbsticks usam sensores HowEffect and Drift, garantindo precisão e durabilidade. O controle pode ser personalizado de várias maneiras, como sensibilidade ajustável dos gatilhos e thumbsticks, quatro botões de micro switch remapeáveis, travas ajustáveis dos gatilhos e modo digital ou analógico para o D-pad. Outras características incluem um mini-LED para configurar até cinco perfis de controle personalizados, ajustar configurações e até exibir notificações sociais. O Stealth Pivot suporta um Hubble e vários recursos de aprimoramento de áudio da Turtle Beat. Conectividade via 2.4 GHz sem fio, Bluetooth 5.2 ou USB com fio para consoles, Xbox, PC ou dispositivos móveis. Em modo sem fio, oferece até 20 horas de duração da bateria e carregamento rápido via USB-C. O Stealth Pivot é uma adição emocionante ao mercado de controles modulares, oferecendo uma combinação única de personalização e funcionalidade. Deixe nos comentários o que você achou desse novo controle e não se esqueça de inscrever no canal para mais novidades e análises. See you later!